Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E hoje é sexta-feira e como prometido, eu vim trazer pra vocês o vídeo da nossa hashtag VolteiMeuAteliê. Então, roda a vinheta! A cidade de vocês aqui tá frio, gente. Diz que o frio ainda nem chegou, né? Tá, gente? Vamos lá. Pra quem não sabe, eu estou falando desse tapete que vai aparecer pra você aí na sua tela, tá? Hoje o vídeo é falando sobre quanto eu vendi, tá? Quanto eu vendi ele ou se eu vendi. Será que eu vendi, gente? Aí eu vou contar pra vocês o caos. O que aconteceu? Sempre que eu tô produzindo a minha peça, eu fico namorando ela. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Mas antes de continuar essa história, eu já vou lembrando você a ir lá no meu Instagram que eu e a Anne Crochê estamos fazendo um sorteio super especial pra você que já tá pertinho de ser realizado, gente. Válido pras pessoas aqui do canal e também lá no Instagram. Mas pra você participar e ver todas as regras e cumprir todas elas, você precisa ir lá no meu Instagram e no Instagram da Anne, tá bom? Vou deixar pra vocês linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o meu Instagram e o Instagram da Anne pra vocês irem lá e procurarem essa fotinha aqui embaixo. Tá todas as regras pra você participar. Gente, tá rolando dinheiro. Ninguém dá dinheiro hoje em dia. Então corre lá, menina e menino. Eu sei que tá difícil pra todo mundo e é por isso que nós estamos unidas pra fazer esse sorteio pra você. Então corre lá, chama a amiga, chama os amigos pra fazerem parte desse sorteio, tá bom? Então, gente, eu namorando a minha peça. Eu sempre namoro a minha peça e sempre mostro pra quem chega na minha casa. Olha que lindo que eu tô fazendo. Olha que cores legais. E em uma dessas, assim, na hora que eu tava terminando o tapete, o jogo de tapete Mari, o meu esposo falou assim, poxa vida, é aniversário da mamãe e ele fala assim mesmo. Aniversário da mamãe daqui a uns dias e eu não tenho nada pra dar pra ela. O que será que eu vou dar? Aí eu falei assim, poxa, olha que legal esse tapete. Ele é verdade, lindo, muito bonito. Então eu vou pegar e vou te pagar e esse aqui vai ser o presente da mamãe. Gente, vendi antes de postar pra minha própria família. Então sempre é bom vocês, quando estiverem fazendo a peça de vocês e ir mostrando um pouquinho em pouquinho pra quem tá aí com você, quem vai fazer uma visita pra você. É claro que agora na quarentena, né, tem algumas cidades que não, que está realmente, é... fique em casa 100%, né, mas assim, o seu marido, as pessoas que moram com você, às vezes, tá procurando um presente e tá ali você fazendo, produzindo alguma coisa que pode ser, é... pode servir de presente pra alguém, né. Então tá aí essa dica também, né. Então antes de eu postar, nem tirei foto dele pra postar, eu já consegui vender pro meu marido. Aí vocês vão me perguntar, Jaque, mas por quanto você vendeu? Pessoal, a realidade de cada artesã, tá, que vai definir o valor do seu tapete, o valor do seu trabalho, tá bom? É... vocês... Eu sempre falo aqui, vocês têm que primeiro calcular a sua hora gasta, né, o seu material gasto, tá. Sempre que você vier me perguntar, Jaque, quanto que eu vou cobrar nesse tapete, eu sempre vou te responder assim, porque eu não posso dar valor no seu trabalho, a não ser você, que tem que dar valor nele. Porque aqui, o meu barbante, é outro preço. Mesmo assim, gente, tem gente que quando a gente fala isso, né, as youtubers, assim, ficam até chateadas por isso, porque às vezes a gente dá a fórmula pra pessoa e a pessoa não quer calcular. Ela manda pra gente o valor do barbante, o valor da hora gasta, o que a gente calcula? Eu não faço isso, tá bom, gente? Já ensino aqui pra vocês fazerem certinho, tá? Então, o valor do meu tapete ficou R$35,00 cada tapetinho Mari, tá? Então, R$35,00 mais R$35,00, R$70,00. R$70,00 o tapete, o joguinho de tapete Mari. É claro que pra o meu marido, eu fiz um descontinho, R$60,00 eu fiz pra ele, tá bom? Então, foi assim que eu consegui vender o meu tapete, tá? Meu tapete Mari. Tô apaixonada e quero realmente fazer outro. E agora, lembra que eu pedi pra vocês, quando vocês fossem terminando os trabalhos de vocês, os tapetinhos do nosso desafio, era pra vocês irem me marcando lá no Instagram. Pois é, algumas amigas me marcaram. E a fotinha dela vai ficar aqui pra vocês no final do vídeo. Para, 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 para tudo. Antes que eu finalize esse vídeo, sem falar o que eu realmente tenho que falar nesse vídeo, se você vendeu o seu tapete, já vendeu um dos parzinhos do seu tapete, né? Não gaste esse dinheiro. Guarde até sexta-feira que vem, que eu vou te falar o que você vai fazer, tá bom? Caso você tenha que gastar, não gaste 100% do que você recebeu, tá bom? Pega 50% e gaste com o seu uso e 50% você junta, porque senão não vai dar de ter seu ateliê desse jeito, tá bom? Beijo. Obrigada por participar desse desafio. E até sexta-feira que vem, tá gente? Sexta-feira que vem, mas segunda eu tô aqui, tá bom? De segunda a sexta eu tô aqui, mas o desafio é toda sexta, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Ah, e antes que vocês me perguntem, quem nunca me viu usando esse gorro aqui, vai estar na descrição do vídeo também, o passo a passo, não é meu, tá? E aí 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 E aí